Pra fazer essa faixinha fofa, vou utilizar guipir. Guipir tem modelos diferentes, tá bom? Essa daqui é de flor, tem cores diferentes e tem tamanhos de flores diferentes. Essa mesma flor tem ela menor e tem ela maior, tá bom? Tem de várias cores, ó. Tem branco, tem bege e tem modelos de guipir com tamanhos de flores maiores. É importante, meus amores, no decorrer da aula, eu troco os nomes, tá? Ao invés de eu chamar o guipir por guipir, eu chamo ele de passamanaria, tá bom? Mas pra que fiquem bem marcados na memória de vocês, isto aqui é passamanaria. Isto aqui é renda guipir, tá? São rendas diferentes. Como eu trabalho com as duas, então, eu fiquei com a passamanaria na cabeça, tá bom? Na minha memória, por isso que eu confundi os nomes. Então, desculpem e por favor, não confundam. Guipir com passamanaria. Olá, meninas, meninos, sejam bem-vindos ao Arte Acessórios de hoje. Meus amores, a aula de hoje tá especial. Por quê? Porque eu vou estar atendendo aos pedidos de vocês nas minhas redes sociais. Vou ensinar vocês a fazer uma faixa pra bebê regulável com esse tipo de material que não estica, que não tem elasticidade, o guipir. Vou ensinar como cortar a faixa da maneira correta, de acordo com a idade da criança e por quanto tempo a criança vai poder usar a faixa. Então, fique comigo até o final dessa aula pra você não perder nenhuma das importantes dicas que eu vou ensinar a vocês. Vamos lá! Como eu disse, vou utilizar o guipir, tá bom? O guipir é uma renda. É um tipo de renda vazada, muito sofisticada. Ele pode ser vendido por metro, em tecido inteiro, como por tiras, né? Em metro, em forma de tiras, como é o caso dos guipirs que nós trabalhamos, né? Que eu trabalho com acessórios infantis. Tem cores diferentes, como rosa, branco, bege, algumas cores que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês, tá? Tem flores maiores e menores e um exemplo de flores maiores, este aqui. Talvez você já tenha visto. Inclusive, esta daqui é uma faixinha. Então, vamos lá. Vou utilizar esta aqui. O tamanho da flor, do guipir que eu vou utilizar, é de dois centímetros e meio, tá? Dois centímetros e meio. Então, eu vou fazer uma faixa pra bebê, ou tiara, regulável. Eu não vou mexer com a passamanaria agora. A primeira coisa que eu faço é o extensor. O elástico, eu tenho 20 centímetros cortados. Então, vou precisar de 20 centímetros de elástico e outro pedaço com 4 centímetros, tá bom? E dois reguladores tamanho G, porque como eu ensino na aula, são eles que são ideais pra esses elásticos. E eles são fáceis de encontrar. Na aula sobre o extensor que eu ensino, eu ensino tudo sobre ele. Pra você não ter mais nenhum tipo de dúvida, especialmente quem é iniciante. Então, vou deixar esta aula aí na descrição do vídeo pra vocês, tá? É na aula de como fazer faixas regulável para bebê, tá bom? Vai estar aí na descrição do vídeo pra vocês. Eu ensino tudo, repito, sobre regulador, elástico e a forma de colocar, tá bom? Então, pro vídeo não ficar longo, a forma de fazer é a mesma que eu ensino na aula, tá certo? Vou fazer aqui e trazer pronto. Então, o extensor ficou pronto. Do jeitinho que eu ensino na aula. Então, o extensor ficou pronto do jeitinho que eu ensino na aula, tá bom? E agora, bem simples, vou unir a passamanaria. Como eu faço isso? Primeiro, passamanaria tem lado, tá? O lado brilhoso e o avesso dela. Escolhi o lado brilhoso que fica pra cima. Não vou cortar ela ainda, ó. Ela tá inteira. Não vou cortar ainda, porque não há necessidade. A forma que eu ensino é essa aqui, tá? Não corte a passamanaria. Repito. Você vai pegar um dos lados aqui, você vai escolher um dos lados do extensor. Lembre que o extensor tem lado. Essa é a frente dele, que fica pra cima, ou de frente pra mim. E aqui é a parte de baixo dele. Então, lado de cima da passamanaria, com o lado de cima do extensor. Vou colocar em cima da flor. Assim, bem simples. Tá? Até onde esse pedacinho aqui alcança. Então, não preciso pôr muito, não, ó. Um pouquinho ali. Coloco. Vou colar primeiro, com cola quente ou com apegamil, e depois dou pontinhos. Vamos lá, então. Pra costurar linhas fortes, linha pês-ponto, pra costurar, ou linha corrente, a linha de pipa, ou linha 10, né? Que é a que eu vou costurar, vou costurar com a linha de pipa, e também pode ser linha de nylon, tá bom? Vou dar vários pontinhos. Independente se comece por cima, se comece por baixo, de pontinhos, tá bom? A função aqui é prender. Então, ficou assim. A passamanaria não cortei. Agora, sim, é hora de cortar. Tudo aqui está com a frente virada pra cima. E agora, é só medir e cortar. Essa faixa pra bebê ou tiara, é pra uma criança de cinco meses. Então, a medida é 38 centímetros. Mas, Elaine, como é que eu vou cortar 38 centímetros nessas flores? Então, vamos lá. 38 centímetros, vamos medir aqui. Deixa eu virar o outro lado aqui da fita, pra ficar mais fácil pra visualizar. Então, pego a ponta aqui, ó, vou medir da ponta, tudo bem simples, ó, da ponta, e vou encontrar o 38 centímetros. O 38 centímetros está aqui, ó. Ó, deixa eu trazer mais pra cá. Ó, o 38 centímetros está aqui. Entre essa flor e essa flor, onde eu corto, eu corto pra mais, se eu cortar aqui na flor de baixo, eu vou estar cortando pra mais, vou estar aumentando um pouquinho mais a medida. Eu corto pra mais ou pra menos? Pra menos, tá bom? Então, o 38 está aqui no meio dessa flor, eu vou cortar aqui nesse meio. Tá? Vou cortar pra menos. Ó, então, a faixa ficou com 37 centímetros, tá? Porque o 38 ia ficar no meio da flor. Pronto. Agora sim, viro e vou unir o elástico na faixa, me certificando de que a passamanaria está virada pra cima, e que o elástico está no lado certo, e não o inverso, tá bom? E vou fazer a mesma coisa que eu fiz desse lado. Vou colar e dar uns pontinhos. Pego duas pétalas aqui da florzinha, como eu fiz aqui. Pego duas pétalas aqui. E agora, o acabamento. Posso fazer com fita de cetim, ou posso também fazer da forma que eu vou fazer agora, com a própria passamanaria. Então, vamos lá. Posso colar com a pegamil, ou com cola quente. É muito importante cobrir a linha. Então, é com ela que eu me preocupo. Especialmente com as linhas ali do acabamento. Detalhe importante. Dê preferência a pegamil, em caso de dúvidas. Por quê? Porque se a cola quente for amarelada, e de repente o rosa for bem clarinho, vai aparecer. Tá bom? A minha cola está amarelada, mas ela não está aparente. A pegamil, ela é clarinha. Transparente, aliás. Coloco uma florzinha na parte de cima e uma na parte de baixo. O acabamento fica bonito e fica confortável pra criança. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Eu preciso de 38 centímetros, correto? Então, vamos ver qual a medida que a faixa ficou. Dobro ela assim, ó, tá? Uma parte em cima da outra. Coloco aqui, perto da fita métrica. A medida que der aqui, eu multiplico por dois. Por quê? Por duas vezes. Porque é a parte de baixo da faixinha, mais a parte de cima, tá bom? Aí, você vai ter o tamanho da faixinha. Então, aqui, deu 17 centímetros e meio. Certo? Logo, a faixinha está medindo 35 centímetros. Mas, eu preciso de 38, não é? Lembra do elástico? Então, vamos lá. Vamos abrir o elástico até o limite máximo dele, tá? E vamos medir agora com o elástico aberto. Com o elástico aberto, a medida deu 20 centímetros e meio. Ou seja, 41 centímetros. Eu precisava de 38, lembra? Mas, não para por aí. Eu não estiquei o elástico, né? Na cabecinha da criança, a gente estica. Então, se eu esticar o elástico, essa faixinha vai chegar em até qual medida? Então, deixa eu pôr aqui, pra vocês enxergar direitinho. E vou esticar suavemente, tá? Vamos lá. Esticando o elástico, vai medir 23 centímetros, ó. Eu não tô medindo a partir daqui, ó. De onde a faixinha acaba, eu tô medindo aqui, ó. Onde deu o limite do elástico. 23 centímetros, vai dar 46 centímetros. Se eu pegar a faixinha inteira, então, porque a cabecinha é da criança, a faixinha vai pegar a cabecinha inteira da criança, né? Então, podemos medir a faixinha inteira. Ela inteira, aqui, ó. Vai medir 24 centímetros. Logo, 48 centímetros. Então, temos uma faixinha que chega à medida de 48 centímetros. E agora, a dica de ouro. Fazendo essa faixa, pra qual idade de criança que você pode vender ou presentear? Então, isso quer dizer que eu fiz essa faixinha pra uma bebê de 5 meses, ok? Mas, eu posso fazer essa faixinha e vender do jeitinho que tá aqui, desde uma bebê de 3 meses até uma criança de 9 meses, tá bom? Inclusive, dependendo da circunferência da cabecinha da criança, vai servir até a idade de 12 meses, 1 ano da criança, tá bom? Porque a idade de 1 ano, eu corto com 40 centímetros. E essa faixinha passa dos 40, tá? Ela é esticada, ela passa dos 40. Então, dependendo da circunferência da cabeça da criança, ela vai poder usar de 9 meses em diante, até mesmo 1 ano de idade. E agora, ela tá pronta pra pôr o laço ou pra decorar como eu desejar. Então, vamos lá! E agora, 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 vamos lá! É linda demais, né? A princesinha, né? A dona dela se chama Lara? Linda, né? E agora, meus amores? E agora, vamos lá! E agora, vamos lá! E agora, vamos lá! de cola, ó! Olha que lindo! Olha que lindo! E agora, vamos lá! E agora, vamos lá! E agora, vamos lá! E agora, vamos lá!